UNO, o jogo que rendeu dezenas de vídeos e milhares de risadas e momentos épicos para todos nós, foi fechado por motivos de direitos autorais. NOOOOO! Mas não é tão fácil assim acabar com o jogo mais gangster do mundo. Man, don't you know that I'm loco? Locoficial é o renascimento do UNO que todos conhecemos. Não apenas o nome do jogo mudou, como também algumas cartas foram modificadas de formas que vocês verão no vídeo de hoje. Mas uma coisa permanece exatamente a mesma. O REIGE! DOIS A ZUL! Se você não me fedeus, comprei a invertinha, seu idiota! Deixe o seu like e se inscreva no canal para batermos 1 milhão de inscritos até o final do ano. Sem mais delongas, o retorno do UNO! Quer dizer... EL RETUERNO DEL LOCO! Apenas os campeões podem utilizar essa camiseta. Perfeito, senhores, sejam bem-vindos ao LOCO! LOCO! É LOCO! E agora pra mostrar... Peraí, quem é que joga? É o Gabo! Ah, sou eu, peraí. Tá, ok. Agora eu vou jogar um A! O quê? Agora eu vou jogar o fraco porque eu quero ver, tá? Toma mais 5 menos 1. O A é o 1, que não pode ser 1 porque não é UNO, entendeu? A NEPA! Não, desafia não! Era só pra rir, cara! Desafia! Tá certo mesmo, Ju! Falei, é pra rir! Eu vou fazer pra rir porque eu quero ver qual é. Peraí, esse negócio do desafio não tinha. Jogou muito, Ju. Tem mais é que fazer de 5 minutos mesmo. Claro que teve! Opa! Boa, Ju! Jogou muito! Jogou muito! Vincamos o Guinness. Boa, boa! Mas não peguei em 5. Tá, ok. Tem a função aí embaixo. Subzones, o que acontece se eu jogar esse aqui? Mano, então, você se fode muito na vida, tá ligado? Eu espero que comece hoje. Problema seu. Ju, trégua. Trégua. Vamos fazer uma trégua aqui. Trégua. Bom, não respondeu, então não joga, babaca do caralho. Tá ligado? Não, na verdade, eu quero que ela jogue sim. Cara, você é um arrombado, velho. Agora eu lembrei porque eu não jogo mais com Gabs, cara. Lixo de ser humano, horroroso. Guarda, faz 30 anos que eu não jogo isso com você. Eu estava com saudade, cara. Toma, um 3. Ah, um 3. Ah, mano, não é possível que você jogou uma carta. Obrigado, Ju! Toma, então, outro 3. Ih, você não joga, filha da puta. Toma, bostão. Acho que ele pode jogar assim, né? Ai, cara, eu pode não. Toma. Compra, compra. E o que nós vamos jogar? Cara! Foi o coração das cartas, não fui eu. E se eu falar que eu vou ganhar esse jogo? Cara, só não troca comigo, senão você vai ser... Mor, escolhe o seu... Pode. O que é aquela coisinha que faz? Taca. O que é que eu nem sei, mano? Você escolhe a cor, pateta. Ah, eu achei que alguém comprava 8, velho. Você tem mais alguma coisa aí, Gabs? Tenho. Tem 3 cartas. Ah, deixa eu ver então. Perfeito. Opa! 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 Ela tem. Ela tem... Boa, parabéns. Você viu que ela tem? Você viu, mano? Muito bom. Que louco, irmão. Pogo louco. Agora eu vou ver o que o Gabs tem. É só azul, é só azul. Você já viu? Olha o que o Gabs tem, Guinness. Olha o que o Gabs tem. Olha o que eu tenho, olha o que eu tenho. O Guinness tem um 4 e um 9, um é vermelho e o outro eu esqueci. Ai, Jesus. Ó, se jogar pro 2 eu faço ele comprar. Não, pro 2 não, pro azul. Que merda. Opa! Azul, Gabs! Azul, azul! Pelo menos eu não comprei 5, otária! Azul! Azul, mas... Azul, peraí, vamo lá. Ok, tá bom. É vermelho, verde e mais alguns. O Renan só tinha azul na mão. É, é a pior mão que jogo, velho. A mão do Grêmio. Opa! Não falou UNO! Quer dizer, louco, louco, louco! Falar louco. É, UNO não existe, gente. Aqui não tem UNO na mão. Tem que clicar no negócio ali no canto de filhote direito, entendeu? É, eu fiquei com medo. BUM! BUM! Você clica e fecha o jogo. Não clica lá, não. Não sei já desse louco, mano. Já não tá legal. Então, aí você fizeram o jogo. Não, beleza, tranquilo. Seja bem-vindo ao louco. Joga de novo, Ju. Humilde. Ela tem um 4 vermelho. Caralho, irmão! Ô, isso não é vermelho, isso é rosa, tá? God Sniper. Isso aqui também é rosa. Então, na minha mão tá vermelho, mas eu boto na mesa rosa. Tá, então ó, 6 rosa. Opa! Perfeito. Peraí, aqui é o 6 que faz... Era já o 6? Era já o 6? Fazia isso? Era, era. Ó, é, mano. Essas paradas, velho. O que é que tá clicando pra caralho aí, Ju? Cara... Ninguém. Não sou eu, não. É, realmente não é você. Ele tentou me pegar, ele tentou me pegar, filha da mãe. Tentei, tentei. Opa! Fica clicando na ponta já, que quando aparecer já vem, entendeu? Opa, aqui ó, vai de novo. Ah, literalmente. Joga um 6, amor. Joga um 6, velho. Ah, droga. Eu tô ouvindo o Carlos clicar. Mas oi! Filha da puta, oi! Pausou, hein? Pausou o seu game, cê viu, né? Um pause. Opa. Vamos comprar aqui. Isso, essa mesmo, essa mesmo, velho. Não tem mais azul, não tem mais azul, esse otário. Calma, cê não sabe o que eu tenho. Suzou, você tem pra combar? Tenho. Nice. Joga na próxima. Ah, qual é? Logo essa desafia, duvido. Desafia, Gabs. Tu não pode ter ouvido? Não. Caralho! Cara, como que ela não tem, velho? Caralho! Não tem azul, velho. Ju jogou muito, plays very much. Yo, man! Yeah, bro! Voltei pro ranking zero aqui, velho. Yeah, bro, Guinness, give me your hand, bro. Ok. And bye. Quer de volta? Actually, give me it back, bro. É, nice, man. Nice, very good. Muito fofo vocês. Cara, eu posso fazer uma piada com uma carta? Pode. Ok, desculpa. Eu precisava. Tava no peito, entendeu? Yeah, bye, Gabs e Zebs. Oh my god. Eu queria tanto jogar, mas tudo bem, Paul. Eu fico de ouvidoria aqui. Oh my god, bro! Assistoria. Assistoria. Assistoria que assiste. Oh my god. Eu escolho? É que eu tiro? Não. O jogo tira. Se fuder o merda, eu também. Nossa, essa carta aí foi embaçada, hein, ó. Presta atenção no que eu vou fazer. Presta atenção, presta atenção. A, A. Não, vou inverter. Eu tenho uma estratégia, relaxa. Que saudade. Você vai combar, Renan? Não. Você é um filho de uma puta, né? Tudo bem, vai, arrombado. Oba! Oxi! Ué! Toma, podre, 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 ruim, horrível. Entendi, foi nada, mas tudo bem. Você é podre. Ok. Essa carta é tão bonitinha, né? Eu amei usando essa carta. Dois. Quatro. Quatro. Ah, qual é, mano? Não deu certo aqui. Ah, não, eu quero dois. Ela vai comprar um dois azul, quer ver? Um dois de ano. Dois azul, vamos, vamos. Dois azul. Não, tranquilo. Não, tá de boa. Dois de ano? Quase. Três, três. Três, nice. Nove. Nice, nove. Manda outro nove, Ju. Vai ser interessante. Todo mundo mandando nove. Vai. Ula, do caralho. Não, não, não. Se você fizer isso, não comba, tá, Ju? Ah, tá. É, não comba. Você tem que jogar e depois... Não, eu sei. É só pra gastar carta. Tamongos. Ela tem um plano. Joga aquela, vai. Desafia, desafia. Duvidei. Cara, você é um imbecil, né, Gabi? Certas coisas não mudam. Ah, não sei, cara. Certas coisas não mudam. Vai que você tem na mão essa merda. Eu comprei, Gabi. Porque... Ah, essa eu comprei. Quem pode chamar a Ju pra jogar mesmo? Pronto. Devolvido. Obrigado. De nada. Não, beleza. Opa, quatro. Among Us. Among Us. Among Us. Among Us Blue. Cara, de verdade. Alguém dá um ataque de DDoS na Ju, mano? Among Us. Humilde. Opa, deixa que tem essas cartas aqui. Perfeito. Among Us. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ó, é, velho. É. Among Us. Tu, 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 tu. Nossa senhora, peguei o ataque do Exod aqui. Você não vai mandar essa carta, né, Ju? Ah, tá. Você tem um prêmio na sua mão, velho. Tomara que ninguém me tire esse prêmio, velho. Nossa, se eu jogar essa... Ok, ok. Cala a boca seus olhos. Mano, ok. Tá, tá certo, tá certo. Ok, ele vai cumprir. Mano, se eu jogasse uma ca... Tá, ele tem um dois azul. Qual será que eu tenho? Qual será que eu tenho? Dois Azul! Dois Azul! Pera, qual cara que ele tem? Dois Azul. Dois Azul. Dois Azul. Dois Azul, não esquece. Nossa, mano, eu quase caí muito. Troca de mão com ele. Troca de mão com ele. Ah, qual é, mano? Pra que isso, cara? Troca com o Guinness. Troca com o Guinness. Duvido, duvido, cara. Duvido! Ele tá com... Isso, você não sabe o que ele tem. O que ele tem, Guinness? Guinness, o que ele tem? Ele tem uma carta. Ele tem uma carta. Ah, é? Ele ainda tem um dois Azul. Manda um A, amarelo, Ju. Eu não tenho nada. Ai, me fude. Ai, me fude muito. Pera, ele tem um dois Azul, né? Você tá pensando em mim ou no seu Zônio? Seu Zônio tem uma carta só, tá? Você também, só que eu sei a carta que ele tem. É... Pateta. Qual carta que ele tem? Eu tenho... Muitas. Eu tô quase pegando ela de volta, então, né? Ele tem uma sete amarelo que ele tinha. Você quer pegar ela de volta, Guinness? Joga uma... Guinness, Guinness, eu tenho pra combar. Eu tenho pra combar, Guinness. Mas eu não tenho pra começar a... Vai levar essa merda aí, vai. Não quero mais também. Qual cor que você tem pra combar? Eu tenho azul. Beleza, troquei. Desculpa, sou daltônico. Beleza, não tem problema. Aliás... Aliás, eu fiquei sabendo que a Ju tem boas cartas. Deixa eu ver o que ela tem. Cara, você não vai gostar muito, não. Nossa, eu odiei muito. Então joga aí, eu quero ver o que ela tem, vai. Tá, vamos ver então. Joga você, na real, que eu tô um pouco preguiçoso hoje. Tá bom. Ô, Sozones, qual que é a cor da sua calcinha? Eu tentei distrair, não deu muito certo. Conseguiu me distrair, né? Conseguiu me distrair, né? Conseguiu me distrair, né? Conseguiu me distrair, né? O Guinness. Pô, cara. Pra cima com o bar, Renan? Ai, tenho. Acho que não tem, infelizmente. Among Us. Nossa, velho. Tá bom, mano? Você tá treinando pra ser goleiro, mano? Tá segurando todas, cara. Perfeito. Nossa. A carta que vem tá na mão, pô. Não, é que eu tô colecionando, coleciono cartas. Compra Guinness. Cara, você é burra, hein? Eu ganhei. Boa. Tá pra salvar. Pô, deixa no azul, deixa no azul vermelho. Azul vermelho, bota azul vermelho. O gato me assustou aqui, velho, do nada. Eu acho, eu acho, nossa. Tá, ok. Deixa no vermelho ou bota mais dois vermelhos. Um dos dois, Gabs. Vou deixar, então. Ok, perfeito. Desafio, compra azul de trouxa, gente. Desafio. Se botar azul, tem mais uma. Ok. Eu botei amarelo, serve? Não, mas tudo bem. Então eu botei amarelo também, serve? Três. Ju! Ju? Cala a boca. Não! Me pulei. Cala a boca, cara! Oficial! Perfeito. Pô, é, velho. Nossa, que mão lixa sua, velho. Qual que é a carta, Ju? Ele vai pegar de volta, Ju. Qual que é a carta? Qual que é a carta? Qual que é a carta, Ju? Eu ganhei! Mentira! Oh! Qual que é a carta, Ju? É azul! Uau! Um, dois, azul, dois, azul. É dois, azul. Tá bom. Eu acho. Perdeu uma carta otária. Ai. Ai. Ai, graças a Deus. Obrigado, Ju. Nossa, Ju. Muito, muito, muito boa, moleque. Vambora, vambora. É. Comprei, toma. 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 Pode. Ju, joga aí. Ou será que joga? Que? Joga o teu dois, azul. Ush. Ele ainda está com dois, azul. Sou zonis. Eu e Tutuil. Você combo? Eu combo. Perfeito. Nice, moleque. Vambora. Pode jogada nossa, hein? A gente tá com uma boa dupla. É, viu? Só otário. Ok, dois, azul. De novo? Nossa. Mas até que foi bom, Guinness. Até que foi bom, porque daí ele teve que gastar o... Cara, é só não fazer eu comprar que eu consigo acabar com o jogo dele. Guinness, faz a boa, por favor. Coração das cartas. Compra aquele mais dois bonito, azul, vai. Quero ver agora. 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 Aí, foi quase. Ok. Tá bom. Agora o foco é o Guinness, então, né? Do jeito que nós gostamos. Gabs e Ju, que cor vocês tem pra fazer ele mamar? Eu tenho amarelo. Eu tenho pra comprar carta, hein? Amarelo, então? Amarelo, isso. Pode ser amarelo, Ju? Pode, pode. Tá. Tá. Obrigado. Até mesmo que ele tem... Caralho, você caiu no conto do Gabs, mano! Cara, é muito triste ser trollado pelo Gabs, velho. Eu me sinto muito burro, tá ligado? A Ju tem um dois azul, tá, gente? Ela tem um dois azul. Uau, obrigado! A Ju tem um dois azul, cala a boca! Compra aí, Ju. Não, Ju, fica tranquilo. Ninguém sabia que tu tinha um dois azul. Fica tranquilaça. Cara, muito bom. Você caiu no conto do Gabs, velho. Aquela cor. Isso, boa. Guina! Nossa! Uns try não, Fio? Ah, eu tava com a mão fora do T4. Ah, que pena. Oxi. Ô, droga. Eu tenho uma estratégia. Vamos criar uma regra nova? Quando a gente lançar um A, a gente só pode falar palavras com A? Ah, não começa com essas regrinhas aí, seu lixo. Mas eu gostei, bora. Gostei da regra, eu gostei da regra. Ia ser incrível. Joga em guinas, vai. Vai ser bom. Joguei? God. Opa! Opa! Aleluio, dois azul foi embora, velho. Nunca mais tem dois azul. Gab, seis ao contrário. Nove. Boa, nice. God. Que isso, gente? Nove. Ué, você que falou. Que isso? Nove ou... Caralho. Tá bom. Não, beleza. Tranquilo. Ó lá, nove. Dez cartas. Três vermelhos dos guri, três vermelhos dos guri. Nossa, quase cantei a carta, hein? Vai, Gabi, desafia, duvidei. Desafia, Gabi. Ah... Covarde. Não dá pra amontoar a carta em cima de carta, não? Agora eu tô triste, era pra eu ter colocado... Só tem uma escolha, Souza. É isso. Só tem uma escolha, infelizmente. Ah, eu recurso me devolver essa carta pra você. Foda-se. Eu vou comprar. Eu não ligo, velho. Não ligo. Eu vou perder um monte de cartas. Depois eu devolvo isso aqui. Amarelo. Pode ser também, pode ser também. Eu me recurso, cara. Pode ser também. Ô! Ô, Ju. Você não aperto? Não, não é possível. Ju! Eu tô apertado, ó. Aperta o botão S no teclado. Aperta o S. Ju, Ju, Ju. Ju, vou te dar uma chance, hein? Vou te dar uma chance. Aperta. 3, 2, 1. Nice. Isso é muito otário, cara. Eu tô apertando aqui, velho. Opa. Arrombado. Árvore. Ad otário. Ué. Adalberto. Joga de novo. Não, já passou o A, Eugênio. Droga. Adalberto. É o nome, cara. Respeito com o nome, velho. Ela tá rindo muito, mano, tá ligado? Adalberto, velho. Ai, ai. Cala a boca, Ju. NÃO! O enorme de um filha da puta você, né, ô, Gabs? Desculpa. É um enorme de um escroto. Você vai ver. Você me xingou. Você me xingou. Você xingou minha mamãe? Eu xinguei sua mãe? Você xingou-me de filha da puta? Você xingou minha mamãe? Olha, Gabs. Graças a isso, bate na mesa. Tá bom. Bate. Toma, Ju. 5 amarelo em 3, 2, 1. Nice. Vamos ver. Opa. Chegou uma carta nova aqui na minha mão, velho. Essa aqui, ó. Boa. Não é possível. Eu tô apertando, eu juro que eu tô apertando. Ô, Ju, Ju, Ju. O seu nome é mais dois, velho? Em 3, 2, 1. Nice. Vambora. Nossa senhora. Gabs Azevedo. Cala a boca. Que mão do satã. Cala a boca. Eu vou fazer questão de gastar uma carta aqui e devolver essa aqui pra você. Mudei de ideia. Não, vou fazer questão de gastar uma carta aqui e devolver a mão pra ele, mano. Mantenha amarelo. Ou vermelho também. Tá tomando o cu, porra. Para. Você joga. Boa, Beggs. Boa. Cai, mano. Arrombado. Adalberto. Perfeito. Perfeito, Beggs. Perfeito. Perfeita com V, horroroso. Perfeito. E o meu pão tomou. Amor. Sério? Peraí, eu vou desafiar só de raiva. Amor. Vai tomar não sei o que. Você foi na pressa, velho. Eu não queria dizer nada, mas você mereceu. Você mereceu. Não, Ju, você mereceu. Jogou bad, jogou bad. Tá, Ju, você quer sua vingança? Quero. Tá, então guarda ela no coração, mano. Um dia ela chega. A pressa é inimiga da perfeição, Ju. Beleza, beleza. Ô, Suzane, o que o Guinness vai ter na mão dele? Impede logo, vai. Ninguém se importa, mano. Cara, você não tem noção do erro que você acabou de cometer, cara. Cara, essa carta é horror. Cara, que mão ruim, velho. Eu falei, cara. Eu precisava só gastar o quê depois da mão que ele tinha, tá ligado? Nossa. Que que é isso que você tem aqui, amor? Não, não fala comigo, não. Que que é isso? Não, não fala comigo, não. Não me dirige a palavra. Meu Deus, Ju. Tem coisa boa aqui, velho. Ju, você quer se vingar? É agora. Boa, moleque. Talvez depois. Ela vai socar a mesa daqui 10 minutos. Opa, igual a minha. Fofo. As minhas boas. Mano, agora que eu percebi a merda que eu tenho na boca. Toma! Nice, tudo volta. Toma! E tudo vai de novo! Aieee! Ó, eu queria que você soubesse que isso tudo é culpa do Gabs. E isso aqui também é culpa do Gabs, cara. Filha da Gabs, filha da puta! Gabs está acabando com todo mundo aí, mano. Uhul! Eu meio que fiz merda, agora que eu percebi, mas também. É, então, idiota. Fica sem defesa. Fica sem defesa. Ah, deixa eu pensar. Azul? Essa aqui. Boa, Gabs. Ai, esse imbecil do caralho. Olha, Juri, vambora. Ele não tem vermelho? Azul é 4. Não. Eu tenho sim, aqui. Eu quis comprar. Ah, tá, porque você é legal. Eita peste. Grosso. Grosso! Eu que jogo, Gabs. Grosso! Azul é humilde, hein? Ô, Ju, tem que ter mais maldade, Ju. Não, essa dessa hora eu não tô vendo pro monitor. Sua mão parece muito boa pro meu. Opa! Devolve! É nóis! Que que ele tem, Guinness? Ele não viu. Ele não viu? Voltei? Verdi? Vai, vamos ver. Ele tem um zero azul, família. Um zero azul. Droga, um zero azul. Que que quando é eu você fala, ô, filha da puta? Seu lixo! Opa! Azul, deixa azul, deixa azul. Não, mentira, não deixa azul. Eu quase fiz merda. Eu ia fazer merda, ia fazer ele bater, velho. Eu tô com o deck de guio aqui, mano. Ué, não tem vermelho, seu lixinho? Tinha pedido vermelho antes, agora não tem mais? Fala pra que compra! Hein? Arrombadinho. Como que os caras já tá precoce? Little Arrombos. Dá pra fazer um mini compilado de vez que a Ju comprou esse mais dois da carta cinta. É verdade, não dá pra fazer, é muito fácil. Ah, mano, o bagulho não vai, é tudo estourado. Mano, eu posso fazer o Gabs ganhar agora. Quer, Gabs? Faz. Quer ganhar, Gabs? Nice, então vai. Ele tem um zero azul. Ele tem um zero azul. Ele tem um zero azul. Mor? É, eu queria conseguir selecionar a minha... Não! Não, beleza. Eu queria conseguir selecionar a minha carta. Tanta carta, então eu não consigo selecionar a carta. Ô, ô, ô. Joga de novo, ô. Compra de novo. Ah, não, ele vai comprar. Desculpa. Achei que ia pular, ele não ia comprar. Aí agora você não tem só azul, você não tem só azul. Você não tem só azul. Gente, vocês não tem noção. Ô, trouxa. Ah, é? Compre então, Gabs. Opa, eu tô ligeiro. Mano, você não tem noção da merda que vim com essa mão aqui. Cara, eu juro, o título do meu vídeo vai ser Ju Scramocin mais dois. Não, não, eu tô deixando. Não, 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 não. Agora eu tô deixando, porque o próximo que pega a minha mão vai ser maravilhoso. Perfeito, perfeito. É o plano. Que estratégia maravilhosa. Agora é o plano. Me lembra uma certa pessoa, viu? Cala a boca, Suzane. É, você também cala a boca aí, Gabs. O que eu fiz, cara? Eu tô quietinho. Você não vai jogar, não. Aliás, o Gabs também não, viu? Eu tô ficando, eu vou chorar. Gabs. Não é possível, Ano. Estou começando a ficar com pena, meu. Não. Cara, minha time vai ter a Ju quebrando uma mesa com o socão que ela vai dar. Na moral, cara, eu tô apertando essa bustoça. Apertando essa bustoça. Calma aí, tem que apertar a carta, anjo. Apertar a busteta não vai fazer muito sentido no momento. Ai, meu Deus. Morrado, velho. Filho da puta. Toma. Você lascou, seu tranche. Homem-pássaro! Joga o seis, joga o seis de novo, só pra rir, vai. Meu Deus do céu, cara. Tá. Por onde eu começo, Gabs? Tchau. Já sei, já desisti. Vamos lá, continua, continua. Vou passar mal o jogo. Gente, Gabs, posso te dar uma dica muito forte, mano? Não. Inverte o jogo, senão você tá muito fodido, cara. Vai, vai, vai. Que complexo. Como você quer que vá se lascar, mano? Corre. Não tem, ele não tem amarelo. Mano, ele não tem mesmo. Inverte o jogo, senão você tá muito fodido do Gabs. Se você não me fizesse comprar, invertia, seu idiota. Aeroporto de mosquito. Amor, avalanche. Alibaba. Alibaba! 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 Ok. Quer que eu inverta? Deixa assim que eu inverto. Alibaba! Eu vou dar essa mão pra alguém, velho. E vai ser ajuda, velho. Dá pra mim. Eu confio que você vai tomar as melhores decisões relacionadas a essa mão, velho. Vai, mano, mais 99. Vai, vai. Vai gastar na primeira jogada também. Não tem, não tem mais 99. Não tem, não tem. Ué? Ela tem um plano, será? Ela tem. O problema não é nem pra ela. O problema é pra pessoa que... Enfim. Ô, Gab, você tá cavando sua própria cova. Eu só tô te falando isso. Você tá fudido, irmão. Você tá muito fudido, irmão. Você tá muito fudido, irmão. Casal maravilha aí, ó, pra vocês. Nossa, você tá extremamente fudido. Pode jogar? Pode jogar? Eu não tenho. Pode. É... Antílope. Eu vou fazer a boa, vai, Ju. 3, 2, 3 e 3. Ah, não. Não. O que você disse, machista? Relaxa, eu vou comprar um desse azul, quer ver? Foi verde. Por uma questão de daltonismo, foi quadro. Não, eu sou burro, né? Eu sou burro, né? Eu sou burro pra caralho, né? Eu sou um imbecil do cacete, né? Eu não quero ver o seu pegar fogo. Vamos ver o meu. Cara, Gabs. Você quer virar esse jogo inteiro e dar uma de Death Note? Quero. Toma. Faça com o Souzones o que ele queria que fizesse com você. Então, bem que não deu muito certo. Droga. Vai se catar, mano, pelo amor de Deus. Cara, Ju, você vai se espantar, mas eu não tenho verde. E nem é meme. Eu sei que ele não tem... Ela ia comprar, tá, Gabs? Mas tudo bem. É, eu sou meio burro, eu sou meio burro. Agora! Você eu acho que tem, Gabs. Cara, você é um poço de idiotice, Gabs. Desculpa te falar isso, irmão. Me perdoa, mano. Eu fiquei com legitimamente pena de você, mano. Eu vou te dar o jogo agora, vai. Vai. O que que ele tem, Ju? Essa merda aí, cara. É... É vermelho, é vermelho, é vermelho. O que é vermelho? É um dois vermelho, eu acho. É, tem duas cartas, você sabe, né? Eu sei. Esqueci a outra. Você é um dois vermelho, por que você tá jogando uma carta vermelha? Gênio. Ah, Ju. Não vou pra! Se eu falar pra vocês que nenhuma das cartas que eu tinha na mão era vermelho. Não era? Ai, eu não tenho que ter mais algum problema ainda. MVP para Ju. Deixa eu ter certeza aqui, deixa eu ver. Olha a mão aí que você falou que tinha vermelho. Não, deixa eu ver que eu preciso ver um negócio rapidão aqui. É dois e um três amarelo. Não, não, não. Não precisa confirmar pra saber se é isso mesmo, deixa eu ver. Não, deixa eu ter certeza porque acho que passou muito tempo aqui, deixa eu rever. Realmente é um dois e três amarelo. É um dois e três amarelo. É um dois e três amarelo. Quem é? Sou eu? Tá bom. Nove. Eu nem sei mais. É um dois e três amarelo. É um dois mesmo, Sonsonis? Fala aí pra mim, deixa eu ver. É Edson Arantes do Nascimento. Edson... Eu tinha muito imbecil velho. Edson Arantes. Edson Arantes. Edson Arantes. É... A ambientação. Amarelo. Não! Olha até com sotaque, mano. Tá, também pode ser. Mano, por que que só eu e o Gavis brincamos da brincadeira do ar? É muito bom, véi. Não sei, mano. Ó, cinquim, cinquim. Ah, mano. Ah, eu sei. Problema seu aqui, ó. Três. Vai, Phil, joga! Se não me engano, o Guinness tem um Voltar Azul, tá? Mas eu posso estar errado. Ah, o Cachofra! Antônio. Ué? Ah, Antônio. Coitava. Nossa senhora, eu comprei o jogo inteiro, agora que eu percebi, né? Então compra mais uma aí. Peraí que eu passei mal aqui. Que que ele tem na mão, gente? Alguém sabe? Um Paulo Ricardo. Comba, se você estiver pra combar, comba. Comba, com dois, tá? Com dois, vai. Ok. Combei? Ia ser muito engraçado se eu tivesse o mais dois agora, mano. Ia ser muito bom. Não ia, não. Vai, joga aquela, amor. Isso, essa mesmo. Agora são os ônibus. Vai lá. Obrigado, mano. Engraçado que você esqueceu... Gab, se o Guinness ganhar agora, tá nas suas mãos, tá? Faz ele comprar, faz ele comprar. Alguém sabe a cor que ele tem? Não. A mão não tava com ele, mano. Posso chutar? Chuta. Verde! Obrigado, Gabi! Calma, calma. Ai, que sustinho. Ai, que sustinho. Podia ser verde! Yes! Podia ser verde. Podia ser verde. Ok, Gabs, mandou bem, mandou bem. Completei o meme depois de seis meses. Não foi você que salvou no Codenames? Relaxa, cara. Foi a verdade, eu salvei. Os memes tão vindo. Você tá um pouco menos burro, mano. Opa! Eu tava olhando pro lado, desculpa. Vamos testar se sua burrice diminuiu ainda? Ai. Alguém faça esse compilado, por favor, mano. Alguém faça esse compilado, por favor, mano. A Clara tava rindo, cara, pelo amor de Deus. Fala o compilado do gato também, seu otário. Vai, vamos fazer o compilado do gato. Ai, meu Deus do céu. Mão na mesa! Vocês tem pra combar? Eu tenho mais dois azul. Então faz a boa. Ou vocês vão combar ou o Guina joga, vai. Filhos da puta do carnaval, vocês me deram mais uma vitória! O campeão brasileiro de Uno retorna em grande estilo! Por quê? Mas isso não é Uno? De loco, quer dizer? É o mais loco! Eu sou o mais loco, manito! Como que tu é campeão brasileiro? Eu sou campeão argentino, manito! Argentino, mano! Como? Como estás, manito? Ah, muito bem! Melhor a hora! Oh, Maradona! Tá, é... Quero ir mais. Apenas os campeões podem utilizar essa camiseta. Manda pros amigos no Zap, eu vou ficar feliz! Tchau! 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 Tchau!